Olá, assinante da Cruzoé e você, futuro assinante da revista! Eu sou o Fábio Leite e estou aqui para apresentar a edição desta semana, que já está no ar. Antes de trazer o nosso cardápio de reportagens, que está recheado de boas matérias, eu queria pedir para você que ainda não fez. Se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações e se gostar, dê um like e compartilhe esse vídeo para que mais gente possa conhecer o nosso conteúdo, tá legal? Já está tudo disponível para você no nosso site, nesse endereço aqui na tela, cruzoé.com.br ou pelo nosso aplicativo para celular, que você baixa rapidamente na Apple Store ou na Play Store. Nele, você recebe também, em primeira mão, as principais notícias do dia e os furos de reportagem que nós publicamos no Diário da Cruzoé, como o plágio da dissertação de mestrado do desembargador Cássio Marques, o indicado do presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. A nossa reportagem de capa, a gente traz para você tudo sobre a série de inconsistências no currículo do magistrado, que deve substituir o decano Celso de Mello e que pode ficar até 27 anos julgando casos de extrema relevância no Supremo. E ainda, o papel de Frederico Wassef na surpreendente indicação do desembargador do TRF1. É isso mesmo, nós apuramos com pessoas próximas a ele de que o ex-advogado da família Bolsonaro é amigo de Cássio e que o magistrado já frequentou a casa da ex-mulher de Wassef em Brasília, a empresária Cristina Abuner. Ela e as filhas dela, inclusive, possuem uma série de empresas com processos no TRF1, a corte onde Cássio atua desde 2011, quando ascendeu a magistratura. Nós levantamos também os processos em que Cássio atuou como desembargador, alguns deles suspendendo multas milionárias aplicadas por órgãos do governo a empresas privadas, como a JBS, e como ele atuou também como advogado de empresas estatais do Piauí, terra natal do magistrado. Apesar de todos os pontos ainda obscuros no currículo e na escolha de Cássio para o Supremo, o desembargador tem angariado apoio por onde passa no corpo a corpo que ele tem feito com os senadores que vão sabatiná-lo no próximo dia 21, antes de votarem a indicação dele para a vaga de Celso de Mello. Nada parece abalar a fé dos devotos de São Cássio, o indicado apadrinhado pelo Centrão e pela ala anti-lava-jato do Supremo. Falando nisso, na nossa segunda reportagem, a gente detalha para você a reação do presidente do STF, Luiz Fux, a maior ofensiva já feita contra a Lava Jato no Judiciário. Com uma mudança no Regimento Interno do Supremo, aprovada por unanimidade pelos ministros da Corte, Fux devolveu para o plenário o julgamento dos processos criminais que estavam distribuídos nas duas turmas do STF. E por que isso é importante? Porque é na segunda turma, presidida pelo ministro Gilmar Mendes, que eram julgados os recursos da Lava Jato. Por Gilmar, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, Carmen Lúcia e Edson Fachin. Com a aposentadoria de Celso de Mello, essa vaga na segunda turma será ocupada pelo indicado de Bolsonaro, Cássio Marques, que, como você já sabe, já leu na Cruzoé, se apresentou como um garantista e recebeu a benção de Gilmar antes da indicação oficial. Então, com o caso, a segunda turma do STF formaria uma maioria de ministros críticos à Lava Jato e poderia arquivar investigações de combate à corrupção. Agora, com essa decisão do Fux, esses julgamentos serão feitos pelos 11 ministros da corte no plenário, o que dá uma sobrevida à Lava Jato. Temos ainda uma reportagem mostrando a influência do senador Flávio Bolsonaro nas negociações mais importantes de interesse do governo, um poder concedido ao Filho 01 pelo presidente Jair Bolsonaro, que vai além da indicação do novo ministro do STF. A repórter Helena Amada conta para você como as campanhas estão gastando dinheiro do fundo eleitoral, ou seja, a verba pública, em escritório de advocacia e de contabilidade, mesmo diante desses escândalos envolvendo os pagamentos milionários a advogados que foram descobertos pela Lava Jato, principalmente no Rio de Janeiro. Na sessão internacional, Duda Teixeira aborda o impacto da infecção do presidente Donald Trump pelo coronavírus na eleição americana. A doença minou a estratégia de Trump, que tentava fazer com que a economia e a política da lei e da ordem pautassem a corrida presidencial. A entrevista da semana é com Rubens e Cooper. O embaixador afirma que com a atual política externa do Itamaraty, o Brasil corre o risco de virar um páreo internacional se Joe Biden vencer a eleição americana em novembro. E ainda, as colunas inéditas de Diogo Mainardi, Mário Sabino, Sérgio Moro, Felipe Moura Brasil, além das exclusivas notas do sexta-feira. Tudo isso você encontra agora no nosso site, cruzoé.com.br, e no nosso aplicativo. Se você ainda não é assinante da Cruzoé, venha conhecer o nosso jornalismo independente. Agora você pode assinar a revista apontando a câmera do seu celular para esse código aqui no canto da tela, ou clicando no botão de assinatura que vai aparecer logo no final desse vídeo. Bom, aproveite o nosso preço promocional e venha para a Cruzoé ficar bem informado com reportagens profundas como essa que fala do ministro indicado Cássio Marques e matérias exclusivas sobre os assuntos mais importantes do Brasil e do mundo. É isso, tenha uma ótima leitura e até a próxima! Tchau! Tchau!